Olá, bem-vindo ao canal Leidos. Hoje eu vou falar sobre o filme 30 dias de noite, filme de 2007, dirigido pelo David Slade e que recentemente chegou no catálogo da Netflix. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, como eu geralmente faço no canal, uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Então se você quer saber se o filme é legal ou não para você ir assistir, você pode ir assistir sem medo de tomar nenhum spoiler, tá? E para você que de repente quer saber o que eu achei do filme de maneira mais detalhada, vai ter uma parte com spoilers lá para o final. É interessante falar também que esse filme tem uma sequência, né? 30 dias de noite. Na verdade aqui na Netflix só está o primeiro filme, mas ele tem uma sequência de 2010, que é bem ruim, tá? Na verdade eu assisti a sequência primeiro e daí finalmente hoje eu assisti o primeiro filme. O primeiro filme é bem superior à sequência. Mas eu vou dar uma certa pincelada na sequência lá para o final do vídeo, tá? Agora falando especificamente desse filme. Como eu disse nos aspectos mais gerais, ele tem uma boa fotografia, tá? Nesse quesito tem duas cenas particulares que me chamaram muito a atenção. Tem aquela cena da nevasca que... Pode ficar tranquilo que isso não é spoiler. Tem uma cena de uma nevasca em que os personagens vão de um determinado lugar para outro e toda a nevasca, assim, a forma como eles fazem, é artificial. Você percebe, né? Que aquilo é estúdio. Evidentemente é estúdio, né? Eu não vou colocar os atores no meio de uma nevasca e... Ação, vai, se vira aí. Não, claro que não. Mas eles fazem de uma forma que fica muito bonito. É tipo o 300, sabe? O 300 você tem uns cenários que são evidentemente surreais, assim, que são bem artificiais, mas é parte da... Parte da beleza, né? Parte da proposta do filme, né? Aqui não é tanto parte da proposta do filme, mas eu gostei mesmo assim. E também a cena em que tem um pôr do sol lá, que é bem bonita, cara. É bem bacana. Então a fotografia desse filme me chamou bastante atenção. Eu gostei. O filme também tem boas atuações, tá? Todo mundo tá muito bem ali. Eu gostei especialmente do vilão. Eu acho que o cara mandou muito bem. O nome do ator que interpreta ele é o Danny Houston. Mas nessa questão de personagens, é interessante falar também que... Alguns ficam apagados. Porque você tem ali muitos personagens, então você não consegue explorar a personalidade de cada um. Evidente, né? Porque muita gente. Então alguns acabam que você... Alguns acabam que você não sabe nada, nenhum nome deles. E você não... Cara, pera, quem é esse cara aí? Ou então alguns que apareceram antes, meio que somem da tela durante um tempo. Você pensa... Morreu, sei lá. E de repente o cara volta e você... Sabe? Porque eles não conseguem dar tanta ênfase pros outros personagens coadjuvantes, né? Você tem ali no filme três personagens, digamos, que são os protagonistas, né? Que é a Estela, o Eben, e o filho do Eben, ou é sobrinho, sei lá. Então esses três aí que são os principais. O resto, né? Fica um pouco de lado. Talvez algumas pessoas possam achar que esse filme é um pouco longo demais. Eu acho que essa é uma reclamação que poderia ser válida. Eu, particularmente, acho que em alguns momentos ele se arrasta, ele fica um pouco repetitivo. Mas eu até que gostei, cara, sabe? E eu acho que essa é a minha análise geral do filme, né? Que, tipo assim, o filme tem essa boa fotografia, boas atuações. Tem um roteiro com alguns problemas. Mas no... Eu até pesquisei essa palavra, frigir dos ovos. Eu tava pensando, será que é frijar dos ovos? Ou é fritar dos ovos? Ou é frisar dos ovos? Não, é frigir dos ovos. Então, no frigir dos ovos, eu até que achei o filme legal, cara, sabe? Ele é meio que o que os filmes B tem que ser. Ele não é nem muito pretencioso, não tenta ser uma coisa inacreditável, uma coisa super produzida e a coisa que vai reinventar a roda. Mas ele também não é extremamente trash, ele não é horrível, não é inassistível, né? Ele fica ali naquele meio termo e eu até me diverti. Então, eu acho que ele é um filme divertido, no mais. Então, essa foi a primeira parte, tá? Em que eu falei de modos mais gerais. Eu espero que tenha ajudado você. E agora eu vou entrar um pouco mais a fundo na história. Então, prossiga com cautela caso você não queira tomar spoilers. Então, começando na segunda parte com spoilers, vamos falar um pouco sobre o roteiro, né? Qual a história desse filme? Então, aqui é a sinopse do filme. No extremo do hemisfério norte, o vilarejo de Barrow, no Alasca, tem um mês inteiro de escuridão todo ano. Mesmo com a maioria dos residentes viajando para o sul durante o inverno, alguns acabam ficando em Barrow. No entanto, aqueles que ficam acabam se arrependendo, pois vampiros famintos chegam ao vilarejo para se alimentar. E o policial, Eben, sua esposa e um grupo de moradores farão de tudo para sobreviver. Eu achei essa premissa bastante interessante, porque você tem uma cidade no Alasca que vai ficar durante 30 dias sobre escuridão e eles vão ter que tentar sobreviver dos vampiros. Então, é uma questão... É um daqueles filmes que eles têm uma deadline, né? Ou seja, você tem um tempo específico que você tem que sobreviver e depois daquilo você fica salvo. Então, você já tem ali a esperança dos personagens primeiro se salvarem, o que é bom, que você consegue ter empatia com eles, né? É tipo aquela coisa de tipo, ó, você tem que sobreviver até o amanhecer. Então, você fica aflito pelo personagem. E a sua empatia, geralmente, vai... Você vai ter empatia pelo personagem, né? Você vai gostar dele, você vai querer ver o que ele vai fazer, como é que ele vai sobreviver disso. Então, essa premissa eu achei muito interessante. O lugar onde eles estão é muito pequeno. No começo do filme, você tem a placa lá, onde o cara mostra a população. Aí, tipo, tem 120 pessoas. É ridiculamente pequeno o local. Então, não tem tantas pessoas ali naquele determinado lugar, né? No início do filme, ele vai estruturando algumas coisas que mostram, né, justamente as criaturas agindo ali no lugar. Por exemplo, quando ele acha aqueles telefones satélites queimados. É uma forma de impedir a comunicação deles. No primeiro... Na primeira cena do filme, você tem o cara saindo do navio, né? Então, na verdade, você tem o cara saindo, ele tá andando pra algum lugar, tá se fudendo no frio e você vê o navio no fundo. Aí você... No final do filme, você entende que, tipo, ah, os vampiros estavam ali. Então, eles devem ter acabado com a tripulação do navio e agora eles estão indo pra aquele local pequeno ali pra se alimentar. Então, é legal. Então, nesse começo, ele tem algumas partes bem amarradinhas, né? Até quando os vampiros vão lá e tiram a luz da cidade, matam os cachorros. Eles estão fazendo todo o plano ali pra depois eles conseguirem fazer a festa deles. Nesse momento, o roteiro ali tá bem legalzinho, tá bem estruturado. Mas depois ele tem justamente esses problemas que é o que eu vou falando agora, né? Porque, assim, você tem o primeiro dia onde chegam lá os vampiros e eles acabam com... eles começam a atacar e fazer uma desgraceira e tem gente dando tiro na rua, todo mundo correndo e ele entra dentro das casas das pessoas e mata todo mundo. E aí, em algum momento, o personagem vai descobrindo o que tá acontecendo, eles vão pra um local seguro e ficam lá por seis dias e, tipo, nada acontece. Sério. Fica meio difícil de acreditar, né? Porque, cara, os vampiros, eles não têm nada mais pra fazer. Eles só tão ali pra se alimentar e eles têm uma fome insaciável nesse filme, né? Então, eles iam rodar aquele lugar de cabo a rabo e iam tentar achar e eles... tipo assim, os caras estão escondidos numa casa. Sério que eles não conseguiram entrar, não... tipo, não olharam em todas as casas? Eles têm pessoal pra isso e tempo de sobra, né? Então, fica meio difícil de você conceber que isso seja real, né? Fica um pouco forçado. Você força a barra, cara. Você também tem aquela parte do cara preso na jaula. Eu achei só sacanagem, eu só quero citar isso porque eu achei minha sacanagem, que o cara pede pro Eben matar ele e o Eben não faz isso, cara. O que é um destino muito pior pro cara, porque, tipo, ele vai ficar preso naquela jaula e quanto tempo ele vai ficar ali, né? Se ele ficasse muito tempo ali vivo, o cara ia ficar agonizando, cara. Morrer de inanição, sabe? Morrendo de fome. Então, é um destino muito pior do que simplesmente uma bala na cabeça, né? É bem sacanagem aí essa parte. Eu pensei uma coisa que é tipo, como é que essas coisas vivem? Porque essas criaturas, esses vampiros, eles... O design deles é que eles são umas criaturas muito monstruosas mesmo, né? Não tem como eles fingir ser parte da sociedade, né? Eles não são os vampiros que conseguem se adequar na sociedade e fingir que são humanos. Eles são criaturas. Então, eles têm que ficar numa caverna e numa caverna e se alimentar. A forma como eles vivem parece bem foda, né? Se você pensar em questão de descrença, né? Não dá pra você conceber que essas criaturas ainda iam continuar existindo. Principalmente pela questão fome, cara. Eles se alimentam demais. Tudo isso ia chamar atenção, muita atenção. Não tem como eles viverem de uma forma que não chame essa atenção e que o ser humano não saiba da existência dessas criaturas. Bom, daí como eu disse, o filme, eles primeiro vão pra um determinado local e daí o cara fala o seguinte, temos que sair daqui porque esse local não é seguro. Eles decidem ir pro mercado, né? E eles vão lá pro mercado e daí ele fica no mercado e passa mais um... tem mais um elipse de tempo, né? Ele fala assim, ó, passou mais, sei lá, 11 dias. Eu acho que é 11 dias, se não me engano. E daí, a primeira cena depois desses 11 dias, o cara fala assim, temos que sair daqui, esse local não é seguro. Pô, irmão, você demorou 11 dias pra perceber isso? Sério? Então, é foda, cara. É foda isso. E parece que os problemas só acontecem quando eles mudam de local. Se eles tivessem ficado no primeiro local onde eles estavam, do início até o fim do mês, ninguém teria morrido. Toda vez que eles vão mudar de um local pro outro, pro outro, né, aí que a merda realmente acontece. Ou quando eles têm atitudes idiotas de tentar salvar outras pessoas. Tipo, eles percebem naquela hora que a mulher tá vagando pela cidade, que é uma armadilha feita pelos vampiros, mas mesmo assim o cara vai, sabe? É uma decisão ilógica. Nesse quesito de que eu falei que eles vão mudando de um local pro outro, né, do mercado, aí depois eles vão pra delegacia, depois pra... Pra usina lá, que eu esqueci o nome. É uma usina de... Eu não esqueci o nome, enfim. Eles vão pra aquela usina. É... Eu não acho que faz muito sentido os locais que eles escolhem, né, tipo, vai de lá pra delegacia, que maior proteção que eles vão ter na delegacia. Então... Sem falar que parece muito fácil eles se movimentarem pela cidade, mesmo com um monte de criaturas. Todas as vezes que eles falaram que ia pra um lugar pro outro, eles conseguiram, né? Tinha uma hora que o cara saiu lá da delegacia, e daí ele vai lá pra usina e, tipo, ele tem um pequeno problema no meio, mas só que daí, de repente, ele já tá lá. Então parece que foi muito fácil a locomoção dele. Outra coisa também desse filme, que é até engraçado, é que os caras começam a deduzir umas coisas assim, tipo, a mulher fala assim, ah, eu acho que eles... O ponto fraco deles é a luz solar. Aí o cara fala, só porque você viu nos filmes, né? Porque é isso mesmo, parece que ela deduziu justamente de filmes. Ah, são vampiros, então primeiro você tem medo de luz solar, então vai dar certo. E é justamente o que acontece também com o cara no final do filme, quando ele coloca o sangue de vampiro na corrente sanguínea dele, né? Tipo, é, cara, coloca sangue de vampiro em você sim. Vai dar super certo, amiguinho. Bom, eu acho que essa é a parte final, né? Você tem o Webbing justamente no confronto, porque ele se tornou um vampiro, ele vai tentar salvar a mulher lá de novo, a Estela, e daí ela e o garotinho, né? Ele vai lá pro combate, acaba vencendo o cara, a horda poderia tudo em cima dele, mas não foram, porque tem meio que um lance ali de matilha, né? Você luta com o líder, daí vence o líder, e daí você se torna o líder deles, ou eles têm medo de você. Eu até conseguiria aceitar essa parte. Enfim, ele vence, e daí chega o final, né, do tempo. Então, o sol finalmente chega, e daí todo mundo tá bem, a não ser pela parte que ele se tornou um vampiro, e daí tem aquela cena final, que foi uma das cenas que eu mais gostei em questão de fotografia, que ele tem aquele belo pôr do sol. Na verdade, é um nascer do sol aquela cena. E daí ele vai se transformando naquela coisa que vai se tornando cinzas, né, basicamente. E é o fim do filme, e como eu disse, eu até que gostei do filme, né, apesar dos problemas que ele tem. Como eu disse, ele também teve essa sequência, que a sequência é, cara, é bem ruim, porque, eu vou falar bem rápido da sequência, como eu disse, não é nem a mesma atriz do primeiro filme, que é a esposa do Eben, que é a Stella, né, que participa da sequência. E daí na sequência, começa justamente com o fim do primeiro filme, e daí ela encontra outras caras que também sabem de vampiros, e ela meio que vira uma caça vampiro, sabe, e vira uma coisa quase Blade, só que ruim, sabe, então, não vale a pena, só pra deixar você avisado, tá, não assista o segundo filme, porque é bem ruim. Bom, no mais, eu acho que é isso. Se você gostou do filme, se você não concorda com algumas das minhas opiniões, se você tem uma opinião diferente, deixe o seu comentário aí, também deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, tá, então é isso, até o próximo vídeo, e falou-se. Tchau.